Manoela, meu filho, meu Deus, eu caiu Não, não, filha Ô, cala a boca aí, ô, bando de ruim Pô, porque quando tu fala no micro aí, parece que tem um micro-ondas ligado lá, véi É tua mãe esquentando minha comida Ah, eu tô passando mal, véi Onde que ela tá? Onde que ela tá? Cala a boca aí, cala a boca aí Vamos mudar o azul, vamos mudar o azul Ai, você vai me levar? Ai, meu Deus, cara, dá pra eu só baixar o viado Eu não vi